E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Cara, é o seguinte, eu invadi o território do Matang, né? Que era o nosso rival aqui. O desgraçado nos atacou durante o cerco. Então ele vai nos atacar pelas poças, ele ia nos atacar pelas poças, e a guarnição ia nos atacar por ali. Então eu resolvi marcar aqui o território primeiro aqui. E tentar acabar com os cavalos dele e ele antes dele chegar na gente. O que não vai ser fácil. Cavalaria de choque vai ter um trabalho aqui, árduo pela frente. Vamos lá. Eu queria duelar, talvez eu não consiga duelar com ninguém. O campeão consegue? Não, os caras nem vindo pra cima estão, mano. A cavalaria dele tem um range muito grande, né? Os caras, olha de onde eles estão atirando na gente, cara. Literalmente. Os caras estão atirando na gente de lá da puta que pariu. Vamos ativar isso aqui. Talvez eu venha pra cima desses caras aqui, né? Uma cavalaria de choque. Vamos lá. Vamos usar a cavalaria de choque pra pegar os inimigos mais problemáticos aqui. Aqui, lanceiros, não sei se vai dar problema não. Talvez não dê problema nenhum não. Aqui eles vão perder aqui. Essa cavalaria de lanceiro vai apanhar aqui. Tem uma guarnição vindo ali. A gente vai ter que usar os cavalos pra ir pra cima deles. Hum, o shard deles. Ah, a gente resistiu, hein? A gente resistiu ao shard deles. Valeu a pena. Tá todo mundo oculto, mano. Mateng tá oculto. Os caras não querem brigar com a gente. Quando é que acaba essa dogfight aqui, maluco? Vamos deixar eles brigarem. Os arqueiros não tão causando dano na gente, não. Tá tudo tranquilo. Aqui, o shard deles fracassou miseravelmente, né? Beleza, não adianta dar coisa nem nada. Se fudeu. Eu acho que o certo é eu ir pra frente aqui, né? Deixa eu só arrumar aqui todo mundo. Peraí, vamos lá. Vamos virar esses caras pra cá. Esses balestreiros aqui. E vamos virar esses espadachinhos pra cá. A gente vai acabar com esses caras aqui. Virar os espadachinhos pra cá. Os balestreiros... Dá pra duelar? Não. Dá pra duelar com esse cara aqui que é mais fraquinho. Vou duelar com ele. Vou duelar com o Pandey. Com esse maluco aqui. Você não consegue duelar, né? Acho que eu vou usar você aqui atrás, meu caro... Generado. Sai daqui. Cavalaria de choque. Sai daqui pra não atrapalhar. Vou utilizar a flecha normal. Não vou mais utilizar a flecha de fogo. Quando esses caras chegarem aqui na... Na nossa formação aqui, a gente vai acabar com eles. A real Cavalaria de choque fica aqui. Ih, já tá dando certo já. Os caras já não tão conseguindo... Dar conta. Vamos tirar. Pronto. Tiramos a resistência de todo mundo aqui com o velho. Nossa, tá... Os caras não tão conseguindo. Vamos lutar aqui. Pronto. Aqui atrás parece que tá dando certo. A gente tá conseguindo matar os caras. Meu, essa Cavalaria tá louca. Ela tá jogando sozinha. Vamos pegar aqui. Capitão de infantaria. Vai morrer tudo. Vira pra cá. Fica aqui virado pra cá. Eu tô ganhando duelo já. Vai acabar daqui a pouco a batalha. Olha isso aqui, mano. Os cavalos tudo vindo pra cima. Vou repelir a investida dos caras. Nossa. Muito, muito OP essa habilidade aqui, hein? De repelir a investida contra a montada. Caraca, é muito roubado isso, velho. Eles se organizam na frente pra repelir a investida. E do lado eles atiram. Isso aqui tá muito roubado. Isso aqui funciona muito bem. Funciona bem até demais, né? Quando se trata de defesa aqui. Vamos recuar aqui. Deu tudo certo aqui. A gente repeliu as cavalarias aqui. Caramba, que batalha foda, mano. Eu não sabia que essas formações avançadas do Liu Yan fariam tanta diferença. Ataca aqui. Ataca aqui. Puts, tô imobilizado. Tira. Ataca aqui. Cara, o Liu Yan se fodeu muito, mano. O Liu Yan não. O Pan D. O Pan D se fodeu demais, cara. Vamos atacar aqui, junto. Vamos acabar com esses arqueiros aqui. Lembrando, eu tô fazendo essa batalha aqui, né? Pra poder destruir o... A guarnição do cara. Mas ele resolveu me atacar e se fufu. Vamos atacar aqui na frente. Os meus arqueiros deram uma surra. Simplesmente deram uma surra nos arqueiros dos caras. Não deu tempo. GG, mano. Acabou. Vamos matar a maioria da guarnição dele aqui, porque eu acho que o exército principal dele vai fugir, né? Com o exército principal dele fugindo da batalha, que é esse aqui, a gente consegue ganhar. A vitória vai ser nossa. Fácil, fácil. Eu ia atacar durante a noite. Ia queimar as torres dele, mas não vale a pena. A gente venceu a batalha. A gente vai poder atacar... Acho que vai poder atacar de frente pela porta, né? Só que a gente não tem cavalo também. Vambora, mata tudo. Aqui tem cinco. Aqui já tá matando tudo já. Trinta-seis capitão de infantaria. Vamos matar o capitão de infantaria? Que aí a moral deles na batalha vai diminuir. Ocoo? Aqui já tá matando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou finalizar, mano Ah lá Tentou atacar a gente pelas costas Tomou uma surra, velho Capturamos o Pandê, que é camarada dele Olha, eu queria ficar de boa com o... O cara O Mateng, eu não queria matar ele Eu vou liberar o camarada dele Pra gente não ter que matar Vamos pegar a reposição Olha lá, Don Jo fez paz com o Liu Bei Ok Chamar reforços? Não Não vou chamar, não Senão a gente diminui a população da cidade aqui A gente ganhou uma característica Característica foi essa? Obediência Ah lá, menos... Caramba Menos... O cara não quer mais cargo no poder Diminui Ok, tamo safe aqui Vamos lá Nosso segundo exército aqui Vamos mover ele pra cá Ah... Tribos de Jiangyan Dá pra atacar nesse turno? Não, só no próximo O Mainhuta tomando uma surra pro Shamoki, galera Olha que virada diferente, né? Aqui, aqui, aqui é tudo Shamoki Eu vou ter que lutar com o Shamoki Eventualmente eu vou ter que matar o Shamoki Eu não tenho escolha Eu não queria ter que brigar com os Bárbaros Mas eu vou ter que fazer Eventualmente eu vou ter que tretar com eles Ah... Eu talvez dê upgrade na cidade aqui, né? Pra ter mais renda de comércio Por que a população tá caindo? Ordem Pública Ah... Vamos melhorar A comida tá boa aqui Ah... Renda, alimentos Vamos fazer correio Fazer... Economia nesse lugar aqui, né? Vamos lá, vamos atacar Vitória incontestável Não precisa nem lutar Não sobrou unidade inimiga Não sobrou nada Vamos lá, vamos delegar Caramba, ninguém perdeu vida direito Ok, vamos só ocupar Eu não vou espoliar Senão eu perco graça imperial, né? Aham, eu ganhei mais um traço Cadê? Eu ganhei um traço aqui, ó Ganância Nossa Peraí, ganância no lugar de obediência Porra, ganância mais obediência dá merda, né? Aí dá merda Olha, tem um lugar aqui que eu conquistei que eu não... Caramba, a cidade do cara é completamente diferente Gabinete distrital Ah... Não pode construir, você atingiu o limite É, aqui é uma cidade militar Eu vou fazer uma cidade... Eu vou fazer uma cidade industrial aqui Comercial Produção de alimento Eu não sei se é bom ou não, cara Vamos demolir Vamos fazer comida normal aqui Depois eu faço os outros prédios normais aqui E eu vou subir Vou tomar o resto ali da cidade dele O Matengu ainda tem duas cidades aqui, ó Um negócio de cavalo E um negócio de papel aqui Vai ser meu também Vai ser tudo meu Eu acho que ele não vai nos atacar Ou ele vai? Ele tá muito fraquinho, o Matengu Ele vai apanhar se ele atacar Se ele atacar a passagem Eu defendo sozinho aqui Se ele me atacar, ele tá fudido Deixa eu ver uma coisa aqui Trade Não tem como fazer trade com ninguém Todo mundo me odeia Uma vez que eu destruir os caras aqui Eu faço trade com geral Vambora Tribos de Jiang querem paz Não Eu vou destruir você Desculpa Poupei de nível aqui com o velho Vamos pegar Malícia Cadência Vamos pegar Malícia com ele Isso aumenta a chance da gente Da gente emboscar alguém e tudo mais Isso aqui é bem útil Cara, o Liu Yan vai morrer quando? Ele tem 68 anos Ele tem 68 anos Talvez ele morra eventualmente Mas acho que não Tomara que não, tá ligado? Gostaria de ter o Liu Yan por muito tempo na campanha Vamos lá, Matengu Vou acabar contigo Vitória incontestável de novo Eu queria lutar pra aumentar o número de mortes E perder pouca gente Vamos lá Eu não vou lutar nem a noite Vou lutar de dia Ok É o seguinte Eu não vou fazer shenanigans com o Liu Yan Botar esses caras aqui na frente Eu até posso Na real eu vou até fazer Vamos lá Já vamos colocar o Liu Yan aqui na frente com esses caras Já coloca aqui pra revidar a cavalaria Coloca aqui pros caras poderem atirar Esses arqueiros aqui ficam aqui atrás normal Só que bem perto aqui Cadê o Liu Yan? Coloca o velho aqui Pronto Enquanto isso a gente vem aqui com o restante O restante vai vir aqui pelas costas aqui pra proteger o velho Sem formação nenhuma Sem formação nenhuma Vamos lá Se embora galera Meter flechada nos caras Chegou perto vai morrer É o que vai acontecer Nossa olha a chuva mano A gente tá muito perto dos caras Não vai dar tempo deles se defenderem Já tá morrendo tudo já A cavalaria é o perigoso É a única coisa perigosa aqui Como as unidades vão ficar invisíveis Os cavalos vão morrer Olha que sujeira galera Olha como a gente é sujo A gente tá literalmente roubando aqui Essa tática de guerrilha é muito nojenta A gente acaba sendo Sendo muito escroto fazendo isso Vamos vir aqui Vamos vir aqui Palestreiros Vem pra cá Vem pra cá Acho que tá bom não tá? Duelo com o Pandê? Não Ahn Vão duelar Vão duelar de novo com o Pandê Mas vai ser com O filho né O Liu Zhang O chefe da facção Os cavalos tão fugindo lá Não vai Não vai dar Os caras não vão dar conta Agora eles tão vindo pra cima da gente O Matenga é mais forte do que a gente Ele não quer duelar Mesmo ele não querendo duelar Ele é mais poderoso do que a gente Ah os caras não dão conta mano Vamos fazer aqui um shield wall aqui Muralha de escudos aqui Que aí a gente se defende muito melhor do charge inimigo Se eles chargarem né Tem essa questão Vamos meter Eita porra Tá morrendo tudo aqui na frente né Shield wall aqui Vou proteger Hum vai bater Ah desistiu Que otário Desistiu de chargear Cusão Cusão Vamos lá Pega essa muralha de lanças aqui E avança Pronto Vamos pra cima dos cavalos Ah Vamos matar o Matenga Vamos Vamos lá velho Mata a cavalaria aqui Que tá vindo Vamos Vamos usar aqui a habilidade da Sabedoria Ah Tá em cooldown Merda Vamos ver Entrou em cooldown de novo Vamos pra cima do cara aqui A minha habilidade da sabedoria do Sabedoria do Do rio ficou em cooldown Ai Pronto Agora sim Matenga caiu no chão Se fudeu O amigo dele O amigo do cara caiu Então o cara ficou puto Eu ganhei o duelo Porque o cara correu Ah não O cara morreu velho Ativou a passiva de duelo Mas o cara morreu Não adiantou Pra quem não tá ligado Tem a passiva do duelo Que quando o amigo morre O outro O outro fica puto Mas não adiantou de nada Beleza Essa foi uma batalha Até que maneira né A gente A gente sabotou o cara Ali no começo Vamos derrubar esse estrategista dele Porque ele pode me atrapalhar Se ele aumentar o cooldown Da minha habilidade aqui Do Liu Yan Ele vai me prejudicar Mata logo Morreu Boa Finaliza GG Quer dizer Eu posso caçar aqui Uns arqueiros né Vamos caçar uns arqueiros De Kiang aqui Que são bem roubados Matar o máximo Que der aqui E pronto Acho que tá bom Sobrou só um Sobrou tipo um Cara Que merda né Vamos lá Milícia de arqueiros Mata tudo Aê Pronto GG Aê Toma Com essa sucessiva derrota Que ele sofreu Ah Sobrou só Ih mano O Mateng Tem resiliência O outro também Eu perdi graça imperial Por ter lutado Eu não queria Beleza Eu só quero tomar A cidade aqui Mateng Não precisa brigar Ah Vamos pegar Meditação Pronto Caio ganho Autoridade Vamos ficar aqui Emboscando né Se esse cara Atacar Atacar de novo Ele se ferra Eu não quero Ah Os dois estão feridos E vão levar um turno Eu não posso andar E se eu andar Eu vou Eu não vou conseguir Chegar até aqui Nossa A guarnição é muito poderosa Cara Olha isso Velho Essa é a guarnição Mais forte Que tem aqui na região Demorar Tomar isso deles Fez com que eles Cassem mais forte Vamos tomar capital Vamos tomar capital Dos Jiang Yanki Dos índios daqui do sul Vitória incontestável É nossa Agora se preocupar com o Menghu Será que o Menghu vai querer nos matar? Vamos espoliar né Pronto Tesouro pra caralho Tesouro pra caralho Ocupamos Vamos consertar aqui Não tem o que fazer A gente tá com muita grana Então vamos tentar Deixa eu ver aqui um negócio da graça imperial Tom Jô tá com 100 Liu Bial tá com 100 Eu vou aumentar minha graça Pra 100 Pronto Desse jeito Eu acho que o Imperador Vai continuar me Me ajudando com dinheiro Vamos dar upgrade aqui No negócio de papel aqui Pra não ser atacado pelo Mateng E perder Vamos dar upgrade aqui Na mina de cobre Onde que é essa mina de cobre? É aqui Beleza Se eu for atacado pelo Shamok Com um general Eu consigo defender minha mina de cobre Se eu for atacado pelo Shamok Sem ter a mina de cobre Nível 4 ali Eu tô fudido Deixa eu só ver uma parada É nível Não, é nível 3 Que ela vai tá, né? É Deixa eu ver aqui Ela vai pro nível 3 Vai ter cavalo E espadachim É isso que tem que ter, mano As commodities Tudo nível alto Agora é esperar Eu tô fudido aqui Eu tô Eu tô meio fudido aqui, né? Vamos ver o que eu faço aqui Vamos só passar o turno E ver o que que dá Ou deixa eu ver aqui Eu poderia fazer paz Com o Mateng Mas ele é muito escroto Não vai querer Se eu fizer paz com o Don Joe É Fazer um pacto de não agressão Vamos negociar Mas o Don Joe É o tirano, né? Ele tem 100 de graça imperial Vamos fazer por enquanto Assinar esse acordo com ele Vamos negociar com ele Vamos tirar uma grana dele Dá pra receber casamento? Dá pra receber casamento Entre a filha dele e o meu general Ah lá, mano Dá pra casar ele Dá pra casar o Liu Fang Com a Dong Li A filha dele Então vamos pegar dinheiro Vamos solicitar a grana Desse jeito ele fica E eu caso o meu general Meu general vai ter filho E não vou precisar Recrutar outros generais Aí sim, hein? Ah! GG Os dois estão na minha facção agora Ah lá Agora sim Um casamento entre os dois Ó a minha corte Liu Fang casado com a Dong Li GG E ele se gosta, né? Ela é uma novinha 17 aninhos Um... Um... Porra Vamos passar o turno, galera Um outro querendo paz Não vai ter paz não, maluco Tribo de Jiang Yan destruída Nascimento de um nobre Cadê? Ó, nasceu uma criança, doido Liu Ping Li Ah, uma menina Ok Beleza, nasceu uma menininha Já posso oferecer casamento Ahn, vamos lá A gente vai ter que fazer de novo a estratégia aqui De... De cerco Vamos ter que fazer de novo, galera Derrota corajosa Deixa eu ver aqui como é que é o território dos caras Eu posso muito bem queimar as torres Hum... Eu vou tomar esse lugar pra mim agora Vamos lá, galera Eu vou tomar esse lugar pra mim agora E o Matang não vai poder fazer nada Vambora Aê Tamo bem Tamo aqui Vamos lá Organizar Organizar Um pecho ar Flechita de fuego Flechita de fuego Só vocês vão atirar Hum... Vem aqui no canto Espada Xim Vem aqui no canto Vem aqui no canto Cara, vai ser assim Ahn... Vamos todo mundo junto Não tem muito o que fazer Vamos lá Ô porra Ô porra Aê, vamos lá Meu mouse tá zoadaço, hein, galera Foi mal Meu mouse tá tipo ultra zoadaço Eu tenho que resolver esse problema Comprar um mouse novo Comprar um fone novo Vamos lá Protege de projétil Que a gente fica vivo Que a gente fica blue Pronto Taca fogo aqui Vai morrer tudo Tá travando Não sei porquê O jogo decidiu travar Aê Pronto Taca fogo aqui Bicho Bicho Acerta a torre O que que tá acontecendo? Maluco Mira na torre Aê Parece que tá indo certinho agora 40% Quebra... Queima a torre Caralho Aê Pronto Vou queimar aqui agora Depois eu vou queimar as outras torres E vou mandar os espadachim na frente Na real já posso mandar até uns outros aqui, né Meu Deus Queima Aí pronto Queimou outra torre Vamos lá Não, jogo Não, não Fiz merda de novo Aê O meu mouse tá tão fodido, galera Que quando eu seleciono duas unidades Vêm todas Ah lá Queimamos tudo Funcionou, mais ou menos Eu vou mirar nos cavalos lá em cima Com esses caras aqui Com esses aqui eu vou mandar lá na frente Vamos lá Acho que é bom meter os cavalos ali em cima Pra dar aquela vantagem, né Vamos lá O velho fica aqui Porque o velho tá fraco Se o velho for pra cima ele morre Eu tenho que queimar a outra torre Eu não queimei Queima ali a outra torre Vamos pra cá Essa mulher é muito forte, né Tipo, duelo com ela não é Duelo com ela não é fácil, mano Eu vou Acho que eu vou pôr pra duelar Vai Ela é forte Mas ela tem pouca armadura Dá pra ganhar Vamos pra cima aqui Vamos dar um dano bom aqui Eu vou continuar usando flecha de fogo aqui, mano Vou continuar usando flechita de fogo E vocês aqui em cima Continuem atacando Ataca aqui Ataca essa milícia de sabre Não, milícia de sabre Tem muita Muita defesa, né Vamos vir aqui com o velho Tá, aquele debuff O que que vocês tão fazendo, velho? O que que... Ô, cavalo Porra Oi, 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 oi Caralho, borracha Vamos continuar metendo flechada aqui Pra gente ganhar essa escaramuça aqui Aqui em cima Pronto Reduz a armadura de geral com o velho Volta pra cá Você volta pra cá Vocês vêm pra cá Ô, porra Olha isso, cara Tá bugado? O que que é isso? Aê, agora foi Vamos vir pra cá Os espadachins estão ganhando aqui Nossa, quanta flechada de fogo, hein, cara? Não tá sobrando nada dos inimigos aqui A gente tá numa vantagem absurda aqui Vamos se defender aqui Vamos pra cima Nossa Parou o charge Tome Vou mirar ali em cima agora Não vai sobrar muita coisa Vai acabar a munição dos balestreiros daqui a pouco Dá o dano em área aqui Já retada Ah, ele tá com machadão Por isso que ele tá resistindo tanto Agora que eu me liguei, né O machadão é uma arma super efetiva também Flecha de fogo for the wing, galera Aí sim, hein Não sobra nada dos caras Os caras fogem Queimam Ah lá Ah lá Ah lá Não tá sobrando porra nenhuma dos caras, velho Vamos matar esses... Ah, vamos subir aqui Vamos matar aquela cavalaria ali em cima Agora aqui já foi Já pode desativar a flecha de fogo, né Pronto, já pode Net flecha aqui Eu acho que morre todo mundo aqui Não sobra nada É, foi Acabou Já acabou Lá em cima tem uma... Ah, acabou GG, mano Falta só derrotar a mulher aqui no duelo Vamos lá Vamos dar o dano em área Vai, doido Mata logo ela Bicho Falta pouquinho Caramba, mano Olha esse duelo Mata logo Eu não tô acreditando nisso, cara Caramba, cara Que isso, velho Ela ativou a defesa, cara Olha que filha da puta Se eu perder vai ser porque ela ativou essa meta Eu vou desativar a defesa dela Aê, morreu Caralho Conseguiu matar ela Acabou Vitória Ah Porra Sua batalha é foda É É Ok Perdemos graça imperial Por saquear esse lugar Infelizmente Vamos só ocupar Não dá pra ficar brigando pra sempre, cara Não dá pra ficar tretando com os caras pro resto da vida Uma hora o imperador O imperador vai ficar puto com a gente E vai querer que a gente pare de brigar, né Hum Acho que eu vou pegar isso aqui Isso aqui dá mais reservas pra superintendentes Que ele é Que ele é comandante, né Que ele administra Bom Eu consegui conquistar um bom pedaço de terra aqui, né Eu vou ter que tomar ainda o território dele aqui que falta E tem o de cavalos ali em cima, né Deixa eu até pensar aqui Constrói isso aqui Ahn Cobrança de imposto Não Vai ter que ser uma Uma província industrial aqui, né Vou fazer oficina privada aqui Que aí eu vou ter bastante Bastante coisa aqui de Mina de cobre Essas paradas E não tem como andar mais A gente já fez o que tinha que fazer Tianning Ahn Acho que dá pra dar upgrade na cidadezinha aqui Essas batalhas estão rendendo, né Não tá tão ruim A gente perdeu graça imperial Infelizmente Vamos ter que sobreviver um pouco Sem graça imperial A gente perde um pouquinho Depois ganha Perde, depois ganha Quando acabar o auxílio imperial Do imperador Fudeu A gente vai Não vai ter grana pra nada Acho que eu já vou até mandar embora aqui Um Alguém aqui Não sei, cara Talvez eu não mande ninguém embora Eu vou ficar esperando pra ver o que que rola, galera Eu vou Encerrar por aqui esse vídeo Tem até uma travada na tela Meu Deus Cara, eu tenho que resolver esse problema do jogo Dar uma travada É só quando eu tô olhando o cenário Ou eu olho o cenário Ou eu clico numa cartinha Numa carta de um personagem Esse jogo é meio O Three Kingdoms é bugado De uma atualização pra cá Ele ficou assim Ele não era assim, não Bom, acho que eu vou encerrar por aqui A gente conquistou um pedação de terra aqui Um voodoo Falta só tomar Xangui Que é esse lugar aqui E depois subir pra tomar os cavalos dele aqui Aí eu vou ter os cavalos mais fortes do jogo Obrigado por terem assistido Fui Eu vou ter os cavalos mais fortes do jogo